Permitam que me apresente de La Fontaine, Jean de La Fontaine. Vivi em França entre 1621 e 1695. Uma durée de vida bem raisonnável por l'époque. Nesta mala trago fábulas que contaram noutros tempos. Exopo, por exemplo, que viveu na Grécia há mais de 2500 anos. Ou, desde sempre, os grandes contadores de histórias da Índia. Posso dizer que gostei de escrever em verso estas fábulas. Já lá vão 300 italanos e, no futuro, outros vão contá-las, cada um ao seu modo, como hoje. As histórias não sou eu que as vou contar. Vou por aí passear. Ó Neto, eu vou ficar. E eu ralado. Fábulas são fábulas. São histórias com animais. Não estou preocupado. . Uuuh, que fome! Daqui a nada, começo a ruir as pedrinhas da calçada. Renar assim numa criatura Sem nada que possa alegrar-lhe o estômago Agora sim consigo vê-lo Para essa lua Bonito queijo Um bem lá em cima No meio daquele arborredo Esquisito O queijo não está só Pouca sorte O queijo tem um corvo agarrado Mas o que é que eu tenho Que podes fazer com que o queijo Venha para mim? Se ele for Tão vaidoso Como eu sou esperta De certeza que vou ter almoço Aquela lã de esgoia Chamou-me vaidoso O vi tudo, meu irmão E tenho pena Que não tenhas sido mais esperto do que ela Ah sim Então porquê? Porque estaríamos agora os dois A comer o queijo Os dois? Essa é boa Porque os dois Se o queijo era só meu Ai era? Sim, era O queijo fui eu que o encontrei Ah sim? Sim E estás com fome? E estás com fome? Só estou, meu irmão Comia um boi Claro que não queres dividir este bolo comigo, pois não? Não quero Quem disse? Digam eu Foi eu que o encontrei Foi assinado um tratado de paz Entre todos os animais Foi uma boa ideia Sim, senhora Ah, porquê não me desces até aqui Para te dar um grande abraço Ah, olha que nem todos Devem ter assinado o tratado Porquê? Ah, porquê dizes isso? Ah, uma matilha de queijo Oh, nesta direção Ah, uma matilha Que... Ah, tenho que pôr-me ao fresco Então, amiga raposa Os cães não assinaram um tratado de paz Então, já não damos um abraço? Noutro dia Noutro dia, amigo galo Não me esquecerei Eu também não Por acaso queriam que eu comece a alface? Como cordeiros, sim Mas só aqueles que estão muito fracos Coitados Ou outros que sejam noventos Então, já não damos um abraço Então, já não damos um abraço